Fala pessoal, eu sou o Uco Moreira e nesse vídeo eu vou explicar para vocês se um casal, depois de divorciado, se eles podem se manter como dependentes na declaração do imposto de renda. Mas antes, pessoal, eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal e cliquem no sininho, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, aí vocês serão notificados. Pessoal, então vamos contextualizar aqui. Tinha um casal e esse casal, ele fazia a declaração do imposto de renda de forma conjunta, ou seja, um era dependente do outro. Aí eles divorciaram. Ainda é possível eles manterem essa condição da declaração do imposto de renda? Para responder essa pergunta, eu vou lá mostrar para vocês quem pode ser dependente no imposto de renda. Pode ser dependente do imposto de renda as seguintes situações, como, por exemplo, cônjuge, companheiro com filhos ou com quem viva junto há mais de 5 anos, e aqui temos outras situações como filhos, enteados, etc. Só que então, como casal, se encaixam nessas duas primeiras situações. Aí, pessoal, vamos para a definição de companheiro. Companheiro, pessoal, é o termo utilizado para designar cada membro de um casal que não formalizou a união no civil, mas vive uma relação estável. Então, quando a gente fala em divórcio, não se encaixa nem em companheiro, nem em cônjuge. Aí nós vamos para a outra situação. Se o divórcio já foi concluído, se o divórcio já foi concluído, aí as declarações devem ser feitas de forma separada, ou seja, não mais o marido pode ser dependente da mulher ou vice-versa. Se o divórcio ainda não foi concluído, então, para a Receita Federal, ainda há um casamento. Então, ainda pode ser feito em forma conjunta, porque o divórcio não foi concluído. Mas após ser concluído, aí, de fato, tem que ser feita essa separação. Ah, mas o marido continua pagando o plano de saúde da esposa? Continua bancando algumas contas dela? Certo, mas isso não quer dizer que ele é dependente, tá? Em relação a filhos, filhos, aí entra o aspecto que um filho só pode ser dependente ou do pai ou da mãe. Então, quem que vai ficar com a guarda do filho é que vai ser o que vai utilizar o filho como dependente. Ah, mas o pai, por exemplo, ele pode pagar pensão alimentícia. Certo, então, no caso, o pai vai se alimentando do filho, tá? Mas o filho não vai ser dependente dele, tá bom? Então, é muito importante separar esses termos. Dependente e alimentando. Então, se ficou claro, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Um forte abraço e até a próxima!